Do NBB Caixa, por ali pra subir e brigar por essa bola o Emanuel, NBB Caixa pra você. Na tela do Facebook é o NBB, melhor pra São José. Olha a descida rápida, que intervenção mágica foi feita por ali pelo Higgins, que converte os dois primeiros pontos pra Bauru. Léo Eltinque, Figueiredo, lá no fundo, Léo Eltinque, jogadaça de São José. Nunca indo, não sendo convertida. Figueiredo, trabalha no perímetro, acelera, vai pra dentro do garrafão, tira pra dois, na qualidade, vira agora, os poucos vai chegando na panela de pressão. Já passa lá fora, pega uma pipoquinha, aproveita pra acompanhar esse espetáculo. E aí, meu amigo, é Caixa! Já vem na descida mais uma vez a equipe do Bauru. Entregou lá fora, vem o tiro, Fagiano, e é Caixa! É a marcação do Eltinque, passe picado pro Emanuel, mas girar por ali, entrou no garrafão, largou o doce, dentro da cumbuca, e computou mais dois pontos pra equipe de Bauru. Do seis de vantagem, voltando por aqui, seis minutinhos pra terminar esse primeiro quarto. Rafael, usando a bandeja, agora sim! Equipe com 25 anos de existência, chegada por ali do Pará, que bola bonita! Seis pontos de vantagem, boa intervenção, que roubada de bola, se manda pro Redoglu, bota mais água no feijão, que o Fagiano tá chegando! Soma mais dois pontos pra equipe da casa, pois não, Lucas? Segura aí, mais um Redoglu, novamente! Que ladrãozinho danado, Fagiano! No Tóquio 2020! Com a gente aqui ligado também, o Kadung Marans, que por muito tempo foi comentarista aqui também, sabe tudo! O NBB sabe muito de basquete! Vamos ver se vai acelerar, faz o drible! Ela escapou! Por ali, fica nas mãos do São José! Se manda com Conceição! Essa bola lá na frente, foi convertida pelo Figueiredo! O Fagiano entrega no Higgins, ele balança, boa bola, Massey, e aí com muita tranquilidade, converte essa bola pra Bauru! Por ali o Crescente, tá o filhão do seu Kevin, da Dona Marisa, acelerando essa bola, chegou no garrafão, bom momento! Cruzando a bandeja, converte dois pontos pra Bauru! Esse mais equilibrado, gastando mais do cronômetro, com mais calma pra finalizar com tranquilidade! Tá então a informação do Lucas Guanais! Ótima recuperação, que ele seja feliz, enquadra novamente! Por ali a aceleração, vem pra cima o Duda! Busquei o converter, dois pontos ali pra São José! Ali o tiro de São José, essa bola acabou não sendo convertida! Se manda ali o Jaú, tocou pro Crescente, boa bola! E é caixa! A bola nas mãos do número 33, que é o Abner! Se manda o Figueiredo, segura por ali! Lançou, utilizou a bandeja e converteu! Dois pontos pra São José! Então fiz muitos jogos de golbol, de futebol de cima! O Banta é legal! Por ali o Duda! Girou por ali, tocou na tabela e não caiu! Falta de Bauru gera lance livre, no caso São José ainda faltam duas ali pra estourar! Aí o Jaú! E por ali, no perímetro! E sextaça no Gabriel Jaú! Vem buscar o Rafael, entregou de lado! O Duda pode trabalhar com o Figueiredo! Tem 10 segundos ainda! É equipe de São José, vem tiro pra três! E é caixa! Mas picado pelo lado direito! Ali era o Mariane, voltou pro Figueiredo! Se movimentou o Rafa! Bolão pra ele, hein? Fez o giro no gancho, bonito! Que trama ofensiva espetacular de São José! Por ali também o Lupa! Figueiredo faz o giro, tem 12 segundos ainda! São José, ele tenta acelerar! Passa picado pro Rafa! De costas, mais uma vez! Matendo bola no perímetro! Passa picado pro Lupa! Fazer o giro pra cima do Carbonari, ainda não! Vai tentando abrir caminho de costas! E utilizou a bandeja com muita inteligência! Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui! O Paulo Faldim tá ligado com a gente! O Kennedy Cruz tá elogiando bastante a transmissão e organização do basquete brasileiro! Auruense nesse NBB e nas próximas temporadas também! Ó, tema é o nome artístico de um dos maiores artistas, né? Do Nordeste Brasileiro! Tema dos teclados! Desenvolvimento do Uda! Bola lá dentro, a tentativa era com Lupa roubada do Ibauru! Vem o Fajiano usando a bandeja! E aí, meu amigo, é qualidade pura! É tranquilidade! Não se afoba! Vem tranquilo! Vem tranquilo! É assim que falou o Fajiano! Valeram os dois pontos! Bola de três no minuto anterior! Vai empatar o jogo, Mauro! É isso aí! Pode empatar o jogo agora! Olha lá na zona morta! Vem tiro do Wiggins! Ela tocou no ar! Quem subiu por ali foi pro Mariane! Ih, rapaz! Deu bobeira! Olha o Pará por ali! Não dá bobeira na frente do Pará, não, hein? Dentro da sexta, computando mais dois pontos pra Bauru! Na chegada do Lupa, largadinha! Ela toca no aro, não cai nada no retorno! O Rafa foi lá e rapidamente tirando com o Rafa! Aí o Léo é o Tink! Movimentação! Recebeu por ali! Mariane! Pegando essa bola curtinha por ali pra aceleração do Fajiano! Já entregou pro Pará! Veio na penetração! Largou essa bola que foi convertida! Os dois pontos valeram! O Fajiano, esse é o Wiggins! Acelerou! Acabou esquecendo a bola! Perdeu por ali! Mariane! Descida rápida! Quatro contra um! E aí a jogadaça do Rafa pra concluir e converter! Os números na tela aqui aparecendo dez pontos do Rafael ali! Eu perguntei o Bala! O Bala trouxe a informação! Dez pontos agora! Dez pontos agora! Dez pontos do Rafael! E aí você vai vendo que converte também Bauru! É o NBB no Facebook que você acompanha com a gente aqui na tela do NBB! Os pontos são José! A aceleração do Rafa! Quase conseguiu uma cesta bonita! Mas o Conceição tava ali pra auxiliar! Magiano! Passa pelo alto! Que ponte aérea incrível! E que bola do Wiggins! É validado! A gente tá vendo aí a ponte aérea! Ó, Balmute! Que beleza! Olha o Wiggins chegando ali sem dó nem piedade, né? Onde você vai revendo por outro! Olha o Rafa! Colocou lá dentro pro Conceição! Gira! Colocou uma batata quente nas mãos do Rafa que conseguiu se virar! Figueiredo! Faltando cinco segundos! Pega nas mãos do Figueiredo! Acelerando por ali! Entregou nas mãos do Mariane! Vem tiro! Pra dois! Lá dentro! São José chegando ao ponto de número 53! Hoje em dia, né? Do cenário nacional que é o NBB! Já foi campeão nos dois montes, né? É o tiro de longe! Que sextaça! Agora convertida pelo Wiggins! Nas peças de quadra mudou muita coisa! Pouco jogadores permaneceram na temporada passada! O giro do Conceição tentou usar a bandeja! Que bonito, hein? Rapaz! Essa bola foi quase no teto! Da história do basquete brasileiro! Técnico premiadíssimo! É muito reconhecido o Edvar Simões! É... A família da Mora e São José! Grande abraço pra toda a família do Edvar! Antiga por ali! Vagiano bate bola! Prendeu! Entregou! Tem drible! Tem tiro! É pontaço de Bauru! Isso é o NBB Caixa que você tá acompanhando com a gente! É chegada por ali do Fagiano! Que converte mais dois pontos pra Bauru! Agora Bauru em relação ao São José! Tô sentindo um cheirinho de prorrogação, hein? Será? Tô sentindo esse aroma cítrico! Olha o do Luda! Pass picado pro Lupa! O reveio, o lance! Aquela mão! Leitura pro Figueiredo! O Duda já abre pelo lado direito! Faz a ala! Recebe o Duda! Vem tiro pra três! É bola boa! E é caixa! Pro Renato Carbonari! Chega por ali o Higgins! Que bola do Higgins, hein? Que choro! Espaça bem a quadra! Corre bem a quadra! Abre o garrafão pras infiltrações! Tô jogando muito bem pro Bauru de São José! Ó, temos a audiência de Guilherme Buzo, meu amigo, aqui acompanhando com a gente! O Larry Taylor que tá fora tem 39! O Massey, 37! E o Renato, 31 restantes! Tudo jovem jogadores! Baixa de 22, 21 e 20 anos! Praça a bola de três ser convertida pra São José! Que agora coloca uma vantagem de 4 pontos! Pagiano! O Renato que usou a bandeja com muita maestria! Conceição e Quadren! Figueiredo balançou, acelerou! Entregou lá no perímetro! Aí o Elpkin! Conseguiu converter! É caixa! Bola de três! Bola lá fora! Ih, rapaz! Olha o Massey! Pro Wings! O retorno de Bauru pra dois pontaços! Movimentação do Conceição! Bola pra ele! E passe! Rafa! Tiro pra três! E é caixa! Meu Deus! Sim! Vem pro tiro! A bola toca no ar ou não cai! O rebote é ofensivo! Massa e curtinho! Renato Carbonari no gancho! A bola dentro! William Miller também! Essa galera toda pelo Facebook! Vem mais uma vez a equipe com Conceição! Olha a sobra do Rafa! Um gancho bonito! Tá então em formação do Lux! Fazendo uma grande partida até aqui o Rafa! Bauru já estourou o número de faltas! Conceição! Tocasso do Wings! Sem dó nem piedade! Arrancando o doce da mão de criança! Olha o tiro! Bola pra dois! Tá lá dentro! Aquela gordurinha da picanha no final que é suculenta! Vai batendo bola! O Fagiano vem tirando pra três! Meu Deus! Tabelão! Recém se formou! Foram muitas mudanças! Pras duas equipes! Eu não tô falando só de São José não! Não tem formação! Figueiredo! Faz o drible! Bonito! Pacificado! Rafa acelerando! E que momento meu amigo! Oito segundos pra buscar o Arquivis! Tem que forçar o erro Bauru! Roubada de bola! Descida de Bauru! Vem pro retorno! E é caixa! O seu Gabriel Jaú! Tem oportunidade de colocar Bauru na frente novamente! Faltando menos de um minuto! Consegue converter o primeiro lance livre! E pro segundo arremesso de lance livre o Gabriel! E converte! Muita qualidade conseguiu converter! Faltando 51 segundos! Gabriel Jaú na marcação! Entrega rapidamente pro Figueiredo! Se movimenta o Duda! Tá aberto do lado esquerdo! Esperando o passo por ali! Vem tiro pra três! E é caixa! No espetáculo o Mariani! O Balaceno vai trazer pra gente daqui a pouquinho o jogo de sábado que a galera vai acompanhar pela Band! Um pouquinho o bala vai trazer pra gente! Olha o giro! Fagiano! E é caixa! Segurando essa bola o Mariani fez o giro! Foi pra cima na marcação! Tentou arremesso! Não conseguiu! Olha o Lupa! Essa bola tocou no aro! Saiu pelo fundo faltando dois segundos meu amigo! Da saída por ali o Gabriel Jaú! Movimentação do Fagiano! Bola pra ele deixou escapar! Vem por ali o Marse! E é bom! Nada feito nesse finalzinho! Recente! Gabriel Jaú! Fagiano entregando pro Crescens e vem tiro pra três! E é caixa! Brinde bola por ali! Tem 16 segundos ainda pra trabalhar essa aposta de bola São José! Olha a bola pro Rafa! Chegou atrás dele o Marse! Se assustou o Rafa hein! Fagiano! É o grande maestro né? Pediu mais tranquilidade! Mais movimentação! Acelerou! Vem ali na jogada individual! Tentou de costas! Não conseguiu! Duda! Gira na frente do Marse! 10 segundos pra trabalhar essa aposta de bola! A equipe de São José! Olha o Rafa na bandeja! E é ponto de São José! São ofensiva de Bauru nesse momento! 30 segundos o relógio é inimigo! Crescens e vem pro tiro! Lá toca no aro! Rebote defensivo nas mãos do Duda! Batendo bola o Figueiredo! Pode ser a primeira vitória de São José no NBB nessa temporada! Acelerou o Figueiredo! Vai tentar uma bola de dois! E erro! O passe pro Rafa! Será a segunda seguida nesse NBB! Macei! Um segundo! Foi pro tiro! Ela toca no aro! Meu Deus! Tem mais prorrogação pela frente! Vai batendo bola o Fageano! Vai pra cima da marcação do Rafa! Vem o drible! Bonito! Vem pro chute! Ela toca no aro! Não caiu! Entregou por ali o Crescensi! E são dois pontos pra Bauru! Aparece por ali o Abner! Olha o Duda! Acelerou! Fez o giro! Buscou o arremesso! Que sexta do Duda! Tudo igual no placar mais uma vez! Crescensi! Marcação do Rafa! Bola pro Fageano! Renato! Chute pra três! E é caixa! Renato rapidamente pro Fageano! O Crescensi aberto pelo lado esquerdo! Quase esqueceu a bola por ali o Fageano! Mas picado por baixo! Renato usou a bandeja! Acabou pegando essa bola! Subiu por ali! Operando pra São José! Vantagem continua pra Bauru! 96 a 93! 1 minuto e 10! Tiro pra três! Olha o arremesso! Ela tocou no aro! Ficou ali na briga! Melhor pro Mariani! Falta! Falta nele! E o Carbonari fazendo ali a parede! Fageano! Dentro do drible! Conseguiu ultrapassar o Rafael! Tocou ali do El Tink! Essa bola brincada no garrafão! Dessa vez ele quer mais tranquilidade ali embaixo da cesta! Pro Bauru virar o jogo! Bom, por aqui menos de 40 segundos pra terminar essa corrupção! A bola voltou pra quadra! A bola voltou a quadra! Cinco segundos pra buscar o arremesso São José! Olha o Duda! Balançou! Perdeu a bola! Macei com ela! Vem pra descer do Dragão! Entrega por ali! Nato abrindo de lado! Bola atrás! Fageano! Parata aberta na esquerda! Fageano se mandou! E o bloco de marcação com o Duda em cima dele! Toda a movimentação dos jogadores da equipe do Bauru! Olha o gancho! A bola não cai! Faltando 10 segundos! Prende bola! O Duda é parado com falta! São José busca sua primeira vitória no campeonato! Já Bauru quer a sua segunda vitória! Segunda seguida! O Duda erra! Você e o Duda no detalhe! Teremos mais um tempo de prorrogação! Faltando 8.9 segundos! Aí o Duda! Vem pro tiro! Converte! 98 a 96! Torcida também em silêncio com ele! Só escuta o que que dá bola! Vem o Brito! No tiro do lance livre! E não converte o primeiro arremesso! E um tapinha que pode colocar Bauru com a vitória! Olha os tiros! Mola toca no ar! O rebote defensivo! Pega na bola o Figueiredo! E temos a primeira vitória de São José no NBB Caixa 2019-2020! Com tons dramáticos nessa noite!